Fim de semana tem futebol, Brasileirão Série C. Neste sábado, Portuguesa e Brasil de Pelotas, uma partida emocionante. E no domingo, Cuiabá e Confiança, um encontro de dois campeões estaduais. Brasileirão Série C, todo sábado e domingo, a partir das seis e meia da noite. Ao vivo e exclusivo, só aqui na TV do Brasil. Brasileirão Série C.